Os Estados Unidos tem uma variedade incrível de paisagens e belezas naturais. Nesse vídeo reunimos os 10 estados que estão entre os mais bonitos. A seleção foi feita com base em listas de blogs de viagens norte-americanos. Vou deixar as fontes na descrição. E no final, não se esqueça de deixar nos comentários qual deles você gostaria de visitar. Vamos lá? Número 10. Flórida. Mais de 1.300 quilômetros de praias com areia branca e água clara contornam o estado que é considerado por muitos um verdadeiro paraíso. Além disso, a Flórida possui 30 mil lagos, além de nascentes de águas cristalinas que parecem irreais. O estado ainda abriga um dos ecossistemas mais importantes dos Estados Unidos, o Everglades, que é como o nosso Pantanal brasileiro. O Everglades abriga mais de 23 espécies de crocodilos. No total, o estado conta com mais de um milhão destes animais. No extremo sul do estado, o destaque vai para o magnífico conjunto de ilhas chamado de Florida Keys, sendo sua principal cidade Key West. Tem ainda um dos parques nacionais mais remotos e paradisíacos do país, chamado de Dry Tortugas National Park. Com 140 milhões de visitantes ao ano, a Flórida conta com cidades estratégicas para o turismo, como Miami e Orlando. 9. Vermont. Este pequeno estado norte-americano que fica na divisa com Montreal, no Canadá, parece ter saído de um conto de fadas. No outono, as florestas de Vermont parecem ter sido pintadas à mão. A capital do estado, chamada de Montpolière, é conhecida pela história bem preservada, rica gastronomia e hospitalidade dos moradores. No inverno, Vermont se transforma no movimentado destino de ski. Número 8. Montana. A paisagem diversificada, que vai das grandes planícies às montanhas rochosas, faz de Montana um dos estados americanos mais surpreendentes. É lá que fica uma parte de um dos parques nacionais mais importantes do planeta, o Yellowstone. E também o importante parque nacional, Glacier. A capital de Montana é Helena, e a principal cidade, Billings. Para conhecer o Yellowstone, muitos visitantes ficam no município de West Yellowstone. Número 7. Arizona. Com sua paisagem desértica, as de rochas vermelhas, o Arizona é sem dúvida um dos estados mais bonitos do país. Famoso pelo Parque Nacional do Grand Canyon, um dos destinos turísticos mais populares do planeta, o estado possui uma variedade de parques com paisagens surreais. Entre eles estão o Monument Valley, o Horse Shoe Band, o Parque Nacional Saguaro, que é coberto por cactos, a Floresta Petrificada, o The Wave e o Antilope Canyon. Entre as cidades mais importantes do Arizona estão a capital Fênix, Tucson e uma das mais turísticas, Sedona, onde fica a Capela de Santa Cruz, que foi esculpida nas rochas vermelhas e é uma das principais atrações do Arizona. Número 6. Washington. Por essa você não esperava, mas o estado de Washington é um dos mais queridos e mais visitados pelos norte-americanos. Isso porque a sua diversidade de paisagens, com montanhas, florestas e litoral, faz de Washington um dos estados mais fascinantes. Na fronteira com o Canadá, o estado também possui alguns dos mais incríveis parques nacionais do país, como o Olympic National Park e o Mount Rainier, que é tido pelos viajantes como nos lugares mais lindos dos Estados Unidos. A maior cidade é Seattle, conhecida pelo próspero setor de tecnologia, pelo vibrante cenário musical e pelos famosos cafés. E vamos para os top 5 estados de acordo com listas dos principais blogs de viagens dos Estados Unidos. Em quinto lugar está Utah. Assim como o Arizona, boa parte das paisagens de Utah são com formações de rochas vermelhas. Entre os destaques estão o Parque Nacional Zion, Bryce, Artes A diferença é que no inverno as paisagens de Utah ficam cobertas de neve. O destino também é um dos mais procurados do país para a prática de esqui. As cidades de South Lake City, que é a capital, e Parque City, mais turística, são algumas das mais famosas. 4. Colorado Se tem um lugar privilegiado por sua geografia exuberante, esse lugar é o Colorado. São mais de 4 mil montanhas rochosas, 150 delas com mais de 14 mil pés de altura. Vales e rios completam a paisagem magnífica. Cobertas de neve boa parte do ano as montanhas do Colorado atraem visitantes do mundo inteiro para a prática de esportes de inverno. Entre as cidades mais visitadas estão Aspen, Vail, Breckenridge e Telluride. O Colorado possui também parques nacionais majestosos que podem ser visitados no verão, como o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, que fica apenas a uma hora e meia da capital, Denver. E vamos para o terceiro lugar dessa seleção com o Alasca. Você já deve imaginar por que o Alasca está no top 3 dessa lista. Com uma paisagem glacial única, o estado é formado por montanhas icônicas e vida selvagem abundante. É o maior e menos povoado estado do país. É um destino para atividades de inverno e visitas a santuários preservados como o Parque Nacional e Reserva de Denali, que abriga o Monte Denali, o pico mais alto da América do Norte. Se você sonha em conhecer o Alasca, mas não sabe por onde começar, um jeito prático de visitar o estado é fazendo um cruzeiro marítimo. Em segundo lugar da lista está o Havaí. Praias paradisíacas, paisagens tropicais e vulcões levam o Havaí para o topo da lista de estados mais exuberantes dos Estados Unidos. O Havaí é o único estado formado por um arquipélago no Oceano Pacífico que não está conectado ao continente. As maiores e mais conhecidas ilhas do Havaí são Oahu, onde fica a capital Honolulu e a famosa praia de Waikiki. A ilha Havaí ou Big Island que é a maior ilha e onde fica o Parque Nacional de Vulcões. Tem também a espetacular Ilha de Maui e Kauai que reúne uma diversidade de paisagem de natureza inigualável. E em primeiro lugar da maioria dos blogs de viagens aqui dos Estados Unidos está a Califórnia. Isso porque a diversidade da beleza natural da Califórnia é algo difícil de bater. Ao longo de 1.500 quilômetros da costa do Pacífico não são só as paisagens litorâneas que se destacam. O estado conta com mais de 8 mil montanhas nomeadas e abriga nove dos 63 parques nacionais dos Estados Unidos. Entre eles estão os fascinantes Yosemite, o Parque da Sequoia o Parque Nacional de Joshua Tree e lugares fascinantes em qualquer estação do ano como Lake Tahoe e o Big Sur 144 quilômetros do trecho mais cênico da famosa rodovia Highway 1. Entre as grandes cidades mais importantes e mais visitadas da Califórnia estão São Francisco, Los Angeles e San Diego. Agora quero saber se você pudesse escolher qualquer um destes estados para visitar na próxima viagem qual deles seria? Deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Espero que tenha gostado até o próximo vídeo.